Oi gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, mais um vídeo sobre depilação, só que dessa vez eu já fiz um vídeo simplificado de depilação assim em casa, sem ter aquele aparelhinho que é o aparelho para cera Rolon. Hoje eu vou usar só a cera Rolon, tá bom? Essas ceras são indicadas para usar em áreas planas, tá? Como peito, perna, no caso eu vou usar no braço também, áreas assim que dá para rolar o Rolon, sabe? Exemplo, axila, já não recomendo usar, certo? A axila, virilha, essas outras áreas. Hoje eu vou fazer minha perna e o braço, tá? Eu vou esquentar minha serinha na boca do fogo mesmo, com a panela, tá? Vou usar essa panela aqui que eu só uso para fazer cera, para depilar assim, dessa forma que eu vou mostrar para vocês. Hoje é bem simples, hein? Eu vou usar material tudo improvisado, a única coisa que eu vou usar mesmo é a cera. Vou deixar o linkzinho da cera aí na descrição, caso vocês queiram comprar e também do óleo removedor de cera, que eu acho que é uma coisa assim, essencial de você comprar, tá bom? Quer um óleo removedor de cera, se ficar resíduo de cera, quer ser cera comprado aqui, sempre fica algum resíduo, tá bom? Aí você pode usar também óleo de cozinha ou óleo de corporal, mas eu prefiro mesmo o óleo comprado, tá? É muito bom e também vou usar maisena para passar na pele para tirar toda a oleosidade, não, para tirar a umidade, que às vezes a pele está úmida, está suada, mas antes de você fazer a depilação, é importante que a sua pele esteja limpa. No caso, eu lavei minha com sabonete neutro, tá? Eu lavei minha perna e também meu braço, que é as áreas que eu vou depilar, porque se tiver com oleosidade, pode ser que não saia. Então, eu vou mostrar para vocês o ponto certo de usar a cera, que às vezes tem gente que esquenta muito a cera quando vai fazer no fogo e acaba se queimando, então eu quero mostrar o ponto certinho de usar para vocês. É bem fácil, tá? Eu também tenho termocera, no caso eu estou fazendo mais para ajudar vocês aí. E também vou deixar o link desse papelzinho que tem que ter, tá? Não tem como improvisar esse tipo de coisa. Esse papelzinho para usar em cera rolão, tá? Que essa cera aqui, ela precisa do papel para fazer a depilação, ó. Ele é um papelzinho TNT e o link vai estar na descrição, certo? Então, vamos lá começar. E aqui, gente, tá? A área que eu vou depilar, que vai ser meus braços. Olha como tá preto, eu acho muito feio. As minhas pernas também, a parte das coxas tá com muito pelo, né? As canelas, então, nem se fala. Nesse frio, eu só tenho andado de calça com vergonha das pernas, né? Mas assim, tem muito pelo encravado também, olha. Olha como é que os pelos estão, já tá muito feio, tá? Então, eu vou estar depilando, tá? E o braço eu vou fazer porque eu não posso passar descolorante, que eu me coço toda, tá bom, gente? A perna desse jeito aí, do jeito que vocês estão vendo. Cheia de pelo, já tem um mês que eu depilei, né? E vamos lá. Vamos mão à massa. Então, gente, aqui no fogo já coloquei a minha panela, tá? Vou colocar água até esse tanto aí, ó. É mais ou menos a metade assim. Não precisa colocar até aqui em cima, sabe? Porque ela vai começar a borbulhar e vai ficar ruim pra vocês mexerem com a cera, né? Não retira o lacre também, caso a cera caia dentro da água, pra não entrar água dentro da cera. Então, não retira o lacre, tá bom? E essa que eu tô usando é da Deupilflax. Essa aqui é a natural, né? Tem o maior rendimento, prático, higiênico, não cristaliza. Tem a fórmula espanhola, qualidade superior. Então, ó, eu vou colocar bem aqui na ponta, de um jeito que ela fique escoradinha. Deixa eu ver, assim. Aí eu ainda vou colocar aqui essa colher, que é pra ficar segurando, sabe? Porque às vezes derruba dentro e aí é pior. Pronto. E aí eu vou deixar aqui fervendo, tá? Aí quando estiver no ponto, eu mostro pra vocês. E aqui, gente, eu coloquei minha perna pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer pra aplicar a cera. Eu tô aqui com outro tubinho pra mostrar pra vocês como vocês vão fazer. Minha gata já veio aqui olhar, né? Se eu tô fazendo a depilação corretamente. Vai pra lá, passou aqui. Aí, gente, vocês vão aplicar a cera assim, ó, né? Os seus pelos que estão crescendo assim pra baixo, igual o meu. Bom, acredito eu, né, que você esteja crescendo pra baixo. Vocês vão ver o sentido do crescimento do pelo. Se o pelo é pra baixo, você vai aplicar a cera assim pra baixo. Uma vez só. Não precisa ficar esfregando, 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 sabe? Um montão de vez. Aí vai pegar a folhinha de papel, peraí, e colocar pra cá. Aí amassagear assim pra baixo. Aí na hora de puxar, vocês puxam ao contrário, tá bom? Então é só isso, bem simples e fácil. Na hora do puxão, vocês têm que puxar com muita precisão. Não é pra puxar assim com peninha, não, porque senão vai ficar os pelos tudinhos. Você tem que dar um salavanco mesmo puxado uma vez, tá bom? Que é pra sair tudo e ficar bem lisinho. A maizena, gente, esse amido de milho, vocês só vão usar se a pele de vocês suar, tá? Se for uma pele que sua, né, como exemplo, a parte da coxa. Às vezes a gente sua bastante com a dor, né, que dói um pouquinho. Aí vocês aplicam um pouquinho do pozinho. Se você tiver dolomita, também pode usar, ó. É só você passar assim, ó. Pronto, desse jeito aqui. E aí você vai passar a cera aqui em cima, tá? Só não deixa muitão assim, ó. Passa e retira o excesso. Aí você vai passar a cera aqui em cima, certo? E depois que a cera tá fervendo assim, ó, a água, né, eu deixei por uns três minutinhos e já tá no ponto de tirar, ó. A cera por dentro, ela tá bem líquida. Desse jeito aí, ela tem que tá assim, porque senão tá dura pra aplicar. Tá bom? E essa cera também, ela não tem uma alta fusão, não. Mas mesmo assim, você tem que ter cuidado pra não se queimar, tá? A minha ficou em pézinha assim no meio da panela e eu preferi deixar assim. Agora vamos lá. Agora sim, gente, vou tirar o lacre da cera. Pronto. Tirei o lacre, ó, todinho, né? Então, agora vamos lá. Primeiro você vai virar a cera assim, deixar ela descer um pouco, tá? Ó. Que ela vai descer pro rolonzinho. Aqui a minha eu deixei morna, não deixei muito quente, que não tem necessidade disso. E vou tirar primeiro da parte do braço, tá? Vou aplicar assim, ó. Ela tá morninha, não tá quente, tá vendo? Vou tirar aqui, que é pra vocês verem, ó. Aí aqui eu apliquei pra baixo. Vou colocar o papel assim. E puxar. Ó. Olha isso. Olha esse papel. Os pelinhos saíram tudinho, né? Ó. E ó o braço, como ficou limpíssimo. Tá vendo? Não ficou nenhum pelinho pra contar a história, ó. E assim eu vou fazendo em todo o braço. Até nos lados que tem um pelinho mais fininho. Eu também recomendo a vocês passar logo numa grande quantidade de uma vez só. Pra não correr o risco da ser esfriar. E não dá pra você passar. No braço todo, no caso, né? Ó. Nossa, gente. No braço dói um pouco. Mas olha como tá ficando tão limpo. E eu vou usar no mesmo papel, tá, gente? Eu uso até não dar mais. Ó. Ó. Vamos lá. 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 Vamos lá.